E aí E aí e eu disse aqui né no bares mais mais né né a edição aqui né A edição aqui tá galera, é a live 2019 né, ela tem 165 páginas, 160 páginas tá, foi na época que eu pedi uns 5 reais né, é 1 a 5, 1 a 6 tá, você pode também, mais mais né, e reunir um anual né, é escrito por, o nome do hotel é meio difícil de falar tá, é, Silent Amber Jeffery Girl, que foi fácil, pelo Lord, né, a história vai acompanhar o mar, né, eu gostei muito de escolher, escolher muito, me deu muito, foi ter, né, escolher que eu tenho, o meu histórico, o meu caralho do Mar, ele está, ele vai ter, ele vai ser um diário né, o professor pediu, então ele vai, esses primeiros, esses primeiros edições, então ele vai, vai, vai ser introduzido uma, aqui no começo, vai ser né, ele vai, ele vai, né, enfrentar essas crianças, ele vai escutar o reino, o reino não vai ser como o vilão, ele tá, então ele vai saber que você, que vai ter uma, vai estar procurando no mar, então eles vão descobrir que tem umas, que eles vão ser mostrado umas crianças, né, vão estar usando, vai ter um vilão, vai estar, vai estar sequestrando crianças, usando a fim do mal, e ele tá, ele, ó, mais na mata dele, uma subida, isso na mata dele, tá desaparecido, né, ele tá procurando nela, e o reino e o meu irmão, vocês passeiam aí, então, também, e tem esse cara aqui do Mar, esse cara da escola do Maris, que odeio o Maris, eu não gosto dele, eu achei também um pouquinho de, eu achei a história, sabe, um pouco, eu achei, um pouco, eu acho que um pouco, eu acho que um pouco de raciocínio, sabe, não sei, aí depois, né, eu vou lá pedir na história, tá, é isso que eu te falar, é papel conchê, tá, cabo cartão, essa edição aqui, acho que eu já fui até lá no meu, eu lembro que eu já vi a número 2, aqui vai ter o Capitão América, né, o Capitão América vai participar, tá, é bem legal, tá, a participação do Capitão América, tá, aqui, né, a gente vai ter, a gente vai descobrir quem tá fazendo isso, que é isso que não, aí, eles vão acabar com isso, então, as crianças vão ser devolvidas das famílias, aí vai ter uma, então, a história aqui vai ser mais, 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 ó lá, tá, que vai ser pouquinho, esse professor, esse cara aqui, esse diretor, esse cara aqui seguindo o Maris, né, o Maris vai ter, vai ver uma coisa no museu, vai correr um crime lá, e o, aqui, né, aqui são 5 e 6, tá, vai ter uma briga de gangue, né, do lápide, a nova arc, e vai ter uma nova personagem introduzida nesse universo, e vai ter esse personagem também, e vai ter um novo personagem, que é a neta do Intertuppers, que vem aqui ser revelada, que é essa aqui, ó, que é, aí depois aqui, elimina a edição, né, a edição 6, aí a gente vai ter para anual, ele vai para anual, né, que vai ter um flashback, né, não, é flash não, a história com o Morbius, aí o, 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 aí o Maris, tem aqui uma, uma cena, né, flashback, aqui é uma, aqui é uns anos atrás, tá, vai correr uma luta, né, vai correr escuro, né, sei que ele vai achar que é o meio, mas é um escuro, vai ter até o toque escuro, aí o homem, né, ele vai, aqui, né, que são, acaba aqui, da galera, depois, só é curto, tá, para o Emelie, né, né, para ter um pouquinho, tá, aqui, né, que o, o amigo do Peter, né, do Peter, do Maris, que tá aprendendo dirigir, e o Maris vai ajudar, vai desvazer, desviar do caminhão, também, só, então, vou fazer a gamba aqui, e acho que, eu vi que tem, acho que tinha um novo, teve, teve continuação, né, a história aqui, até que o Maris ganhou um novo tarde, tudo, mas a história acabou, começou a seguir, então, é isso galera, tchau,